Olá, bem-vindo ao Ficsomos, eu sou a Vlans e hoje a gente vai falar sobre... Suspense. Nesse vídeo vou falar de várias obras de suspense, entre elas A Contrapartida, do Urânio Bonaldi, um livro nacional sobre um garoto que quer ser mais inteligente para realizar seus sonhos, mas para isso faz uma escolha com consequências terríveis. Assista um vídeo até o final para conferir e também para ver a diferença entre suspense e surpresa e descobrir a chave para criar boas histórias de suspense. O suspense pode ser visto como um gênero, ou seja, como um tipo de narrativa, ou então, numa visão menos ampla, como uma ferramenta ou um recurso narrativo, ou seja, um jeito de ordenar os eventos que estão sendo narrados, de modo a criar no público sensações específicas. No caso do suspense, esse jeito de ordenar os acontecimentos, ele envolve certas pausas ou prolongamentos no fluxo de ações que estão sendo narradas, de modo a criar no público não só uma curiosidade para saber o que vai acontecer, mas uma necessidade de saber, como uma angústia. Mas essa suspensão ou essa pausa, entre aspas, não precisa ser literalmente você estar narrando e interromper a cena ou interromper o capítulo. Ao dar, por exemplo, uma informação para o público que o personagem não sabe, mas que ele precisa saber, só que ele só vai conseguir descobrir isso mais adiante na história, e aí você vai dar essa informação para o público, você já está criando essa suspensão, você já está fazendo suspense, você já está criando essas sensações. Por exemplo, no início daquela série You, ou Você, da Netflix, o Joe, o personagem principal, o público já sabe que ele é um psicopata, que ele é doido e perigoso, mas os outros personagens não sabem. Então, toda vez que um personagem se aproxima da possibilidade de descobrir isso, cria suspense na história. Um outro exemplo de suspense, só que feito de uma forma diferente, é naquele filme espetacular Homem-Aranha 2, que é com o Andrew Garfield, não é aquele lá do meme dele chorando. Nesse filme tem aquela parte que a mulher está caindo lá do prédio, e o Homem-Aranha lança a teia para tentar segurar ela e salvar a vida dela. Nesse momento, para criar o suspense dessa cena, o diretor usa uma câmera lenta, porque a câmera lenta, ela aumenta a espera. O professor Odair Moreira da Silva, na tese de doutorado dele, que está com o link aqui na descrição, ele diz que o suspense é a espera dilatada de que algo iminente ou tardio aconteça. Você prolonga a espera para jogar com a ansiedade do público. Então, nesse filme do Homem-Aranha, você vê aquela teia sendo lançada, e aí você vê em câmera lenta a teia indo, a teia se abrindo e chegando, e a mulher caindo cada vez mais, e a teia chegando, e será que a teia vai alcançar a mulher? Será que o Homem-Aranha vai conseguir salvar a mulher? Ou será que ela vai cair no chão e morrer? Claro que esse é um jeito relativamente fácil de usar o recurso do suspense, e não é o que as narrativas do gênero suspense fazem normalmente. O suspense como gênero, também chamado de thriller, apesar de já poder ser identificado em livros lá do século XIX, foi só na metade do século XX que ele se consolidou como gênero separado do terror, separado do policial, separado da aventura, e isso aconteceu primeiro no cinema, com os filmes do Alfred Hitchcock. O gênero suspense seria aquele tipo de narrativa que se desenvolve em função do recurso do suspense. Então, o filme de suspense não vai lá uma simples câmera lenta, ele vai estruturar toda a narrativa pra criar um suspense na história toda. Toda a ambientação da história, todos os conflitos, todo o enredo, até o clima que o autor constrói ali, tudo é pensado em prol do suspense. A série Yu é do gênero suspense, diferente do filme do Homem-Aranha, que só usa o suspense como recurso em algumas cenas. É interessante ver que, em Yu, o personagem protagonista, ele é louco e violento. É muito comum nesse gênero a gente ter violência, loucura, crimes, monstros e outros elementos que representem perigo. O perigo é a chave do suspense. O escritor David Lodge, no livro clássico para escritores A Arte da Ficção, define o gênero suspense como narrativas que colocam o herói ou heroína repetidamente em situações de extremo perigo, de modo a incitar no leitor uma simpatia através das emoções de medo e ansiedade a respeito do desfecho. Um grande exemplo de suspense, vamos pegar o filme O Homem que Sabia Demais do próprio Hitchcock. Os bandidos estão planejando um assassinato para colocar em prática durante a apresentação de uma orquestra. E aí o bandido fala para o outro, olha só, você vai atirar nesse exato momento da música e ele coloca a música para tocar quando chega o momento ele fala, esse momento aqui, nesse momento que você vai atirar, tá vendo? Aí depois dessa cena você vai ter mais filme, mais filme, mais filme até que chega a data dessa apresentação da orquestra e aí o assassino está lá, o alvo está lá, os mocinhos estão lá para tentar impedir o assassino e começa a apresentação, a música vai rolando, os personagens vão se deslocando nas ações deles e o público fica tenso porque o público já sabe exatamente qual é o momento em que o assassino vai tentar matar o cara e fica tenso esperando para saber se os mocinhos vão conseguir impedir o assassino ou não. Essa cena é enorme, ela dura 12 minutos e durante esses 12 minutos você que está assistindo fica totalmente imerso esperando ansiosamente para saber o que vai acontecer quando chegar aquele momento X. Um exemplo de suspense em livro agora, um livro do gênero suspense é a contrapartida do Urânio Bonold que está com o link aqui na descrição para você conhecer mais. Existem algumas cenas em que uma personagem tem que assassinar bandidos sem deixar rastros então ela cria planos e essas cenas vão mostrando ela executando esses planos. E uma coisa importante sobre esse livro é que o narrador é o onisciente então ao mesmo tempo que ele sabe o que essa personagem está pensando ele também sabe o que o bandido está pensando e ele revela isso para o leitor então a gente, leitor sabe que não só a personagem quer matar o bandido como o bandido também quer matar ela então o leitor ele fica ansioso esperando para saber quem vai matar quem e torcendo para a mocinha matar o bandido, né? então a situação em si já é perigosa a descrição dos bandidos como caras grandões e fortes contribui para esse clima de perigo o local onde se passam essas ações contribuem também para um clima sombrio e a narração dessas cenas é longa é detalhada tem bastante diálogo então é aquele recurso de prolongar a espera se a personagem vai dar um chá com o anestésico para o bandido desmaiar o bandido vai demorando para aceitar esse chá aí se ele toma o chá o negócio vai demorando a fazer efeito enquanto não faz efeito o bandido está cada vez se mostrando mais perigoso tudo isso é uma prolongação da espera para poder deixar o leitor tenso e ansioso é para fazer o leitor se perguntar será que ela vai conseguir realizar esse plano com sucesso? aí se o bandido toma um passo que essa personagem não esperava o leitor já fica opa, e agora? ela vai ter que encontrar uma saída diferente da que ela estava planejando será que ela vai conseguir? as grandes perguntas do leitor no suspense segundo David Lodge são o que vai acontecer a seguir e como a personagem vai vencer essa situação o que cria o suspense é a demora para dar uma resposta a essas perguntas enquanto essas perguntas estão no ar o leitor está prendendo a respiração para soltar só no desfecho e é isso que o suspense quer causar essa sensação é importante também a gente diferenciar o suspense da surpresa como o próprio Hitchcock diferenciava numa entrevista para o cineasta François Truffaut o Hitchcock diz o seguinte exemplo tem duas pessoas conversando uma conversa banal de repente uma bomba explode debaixo da mesa isso causa surpresa no público mas antes dessa surpresa o público teve que ficar assistindo aquela conversa banal que é desinteressante agora os personagens estão lá conversando uma conversa banal só que é revelado para o público que existe uma bomba debaixo da mesa e que essa bomba vai explodir quando der uma hora e você tem um relógio nessa cena o relógio está marcando que faltam 15 minutos para dar uma hora com essas informações sobre a bomba e sobre o tempo que falta para a bomba explodir aquela conversa banal passa a ficar interessante porque o público passa a participar da cena eles sabem de algo que os personagens não sabem e eles têm vontade de entrar na cena e dizer parem de conversar essas conversas aí banais vocês estão falando de coisas banais e tem uma bomba prestes a explodir e matar vocês isso esse segundo caso é o suspense o público fica tenso e ansioso esperando o momento que essa bomba vai explodir e se perguntando será que os personagens vão conseguir descobrir antes e se salvar a gente volta para as grandes perguntas do suspense o que vai acontecer a seguir como os personagens vão vencer essa situação então agora me diz se você gosta de suspense se você escreve suspense se achou o vídeo bom dá um like e compartilha para poder alcançar mais gente dá uma olhada nos links na descrição e até a próxima até a próxima e aí